Nós estávamos na rádio ontem e eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do Gustavo. Bom de latinha o seu trabalho do Inter, bom de latinha. O Messi é ruim de lata, eu quero te dizer isso. O Messi é ruim de lata. Você só contratar um ruim de lata. Ele já aproveitou e bateu firme. Vai fazer gol aí no Internacional. Vai fazer gol. Até porque ele veio pra isso. Se ele é um jogador, se ele torce de entender que era o problema. O Trelles, tu disse isso? Não, não disse isso. O Trelles, eu vou te ser sincero. O Trelles, eu nem sei porque o Internacional contratou. É nem o Internacional sabe. Eu não tinha currículo nenhum. É nem o Internacional sabe confessar pra vocês em relação ao Trelles. O Gustavo não é mau jogador, não. Eu não tinha... Eu tenho uma... Pra mim são muito parecidos ainda. Quem? O Trelles e o... Não, o Gustavo é mais ativo. O Trelles foi muito criticado. O Gustavo fez 40... Ele é o reserva do Guerreiro, né? 45 gols no ano passado. Não, o Meneghete... Não, 45 nas duas últimas temporadas, somando Fortaleza e Corinthians. 15 pelo Corinthians e 30 no Fortaleza. 30 gols. Não, é bom. 30 é bom no mesmo. 30 gols. Mas ele é o reserva do Guerreiro, né? Ah, sim. Não vai ter invenção, né? De jogar com dois centroavantes, né? Não, não sei se a gente tem essa sonora separada aí. Até pode jogar com dois, mas não conhece os dois, né? Não, não. Eu vou dar a informação passada pelo jogador. Ele disse, olha, quando estava nas negociações, o Eduardo Cudem me ligou e disse, olha só, estou pensando em um esquema aqui, que a gente já tinha falado com o Prato. Isso é convicção de treinador. Eu estou pensando em um esquema aqui, tu já jogou com outro centroavante porque eu preciso de um cara que também faça dupla com o Guerreiro. E ele disse, não, eu já joguei com o Bocelli, já joguei com o Love, que são camisas nove e a gente acabou se entendendo no Corinthians. Jogou e não deu certo, né? Jogou e não deu certo. A informação é, o Cudê quer dois centroavantes. Mas esse perfil, em casa, são dois jogadores. Eu não vou dizer que eles são iguais, porque não são iguais. Mas são dois centroavantes, eles são legítimos camisa nove. Eu entendo jogar com dois atacantes assim. Bom, tu tem o Sobis, que joga tanto por dentro quanto por fora. É isso aí. Ok. Sobis e Guerreiro, está ótimo. Agora, Prato e Guerreiro, mesmo o Prato, que é um pouco diferente, que sabe sair da área, eu acho que não funcionaria Prato e Guerreiro. Um cara que joga de nove, joga de nove, e se adaptaria a isso que o Menegheque está dizendo, o William Bigode. Esse joga de nove, se tiver que jogar por dentro, mas ele joga por dentro e joga por fora. Mas quem sairia? Nós falamos de um ontem que foi demitido ontem, quando era atacante. Marques e Valdir. Marques e Valdir. Jogava muito, né? Tá, mas aí, assim, ó, quem vai sair da área? O Guerreiro. É que existe uma... O Gustavo fica de referência e o Guerreiro aqui atrás. Nossa cultura, nossa cultura, nós gostamos, por exemplo, o futebol brasileiro, de um modo geral, gosta de dois atacantes. Seja um mais de referência, um de velocidade, nós gostamos disso. Alguns times argentinos, e a gente tem a oportunidade de ver, e muitas vezes a gente estranha quando vê, eles jogam dois centroavantes de ponta de área a ponta de área, que é uma coisa que pra nós é um pouco mais complicada. Eu, particularmente, não gosto de ver. Mas eles jogam, eles botam dois jogadores ponta de área a ponta de área e é chato de marcar. O Racing jogava? O Racing jogava com o Lisandro Lopes, que passou aqui pelo Inter, e um grandão... Ah, eu vou chutar um nome aqui, é tipo o Kranevíter, assim, é um nome... O cara tem um metro e noventa e cinco. E é o cara... Sivitanich. É, isso aí. Sivitanich. 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 Tá, então eram dois centroavantes. É, tem que ver o... Mas o Lisandro é mais nessa linha que o Neguete colocou. É, o Lisandro também sai, é mais Rafael Soares. O Lisandro não, o Lisandro é guerreiro. É, não, só pra complementar isso, Meneguete, porque essa é uma ideia do Kudê. A gente lembra quando... Que foi o próprio Eduardo Kudê que impediu a contratação, por exemplo, do Lucas Prato. E a ideia do Kudê era que o Inter investisse um valor pesado naquele jogador que está no River Plate. Acabou não acontecendo essa negociação por uma série de questões. Multa que o River teria que pagar pro São Paulo, por exemplo. Mas a ideia era jogar Prato e Guerreiro. E o indicativo que o Gustavo deu na entrevista coletiva, nesse trecho que a gente rodou aí agora, sobre a ligação que o Kudê fez pra ele, a primeira coisa que o Kudê perguntou foi, tu já jogou alguma vez do lado de um centroavante? E tendo o histórico do Eduardo Kudê, que já trabalhou com dois centroavantes no Racing, por exemplo, em algumas oportunidades, também no Rosário Central com o Marco Rubem e mais um, às vezes o Herrera, às vezes outro centroavante mais fixo, indica que o Inter ali na frente pode, eventualmente, utilizar. Gustavo e Guerreiro juntos, pelo menos foi a percepção que a gente teve na entrevista coletiva ontem. Tudo bem, eu acho que, eu entendi essa ideia do Guerreiro jogar com dois centroavantes, tá bem, só que eu acho que os dois que ele tem, é que não tem o perfil. Uma coisa é jogar com dois atacantes, outra coisa é com dois centroavantes. Faz muita diferença isso. O Internacional foi campeão do mundo com o Yarley e Sobbs. Pô, mas são jogadores, né? Nenhum era nove. Sim, são nove. O Fernandão é que chegava. O Fernandão é que aparecia. Você vai correr do jogo, ok, tá duro pra fazer o primeiro gol no Tolima, tu bota dois centroavantes, ok, pode continuar. Vai brigar na bola aérea. E sim, agora, pra começar uma partida, e como é que a bola chega lá? Como é que a bola chega lá? Então, o que... A pergunta que foi feita pro Gustavo, que ele direcionou ao Thiago Nunes, eu já tinha feito no Corinthians. Por que que ele foi liberado? Sendo que, é estranho, né? O Corinthians usou o cara na pré-libertadores e, por sorte, no Internacional, e por pressão dos clubes. Recentemente, a Libertadores, a Comebola, mudou essa regra. Quem joga na pré-libertadores, pô, o cara é desclassificado, aí os clubes não vão poder se reforçar desses bons times que sobram jogadores. E pré-libertadores é uma coisa, tu pode jogar a fase de grupos se tu jogou a pré-libertadores por outro clube. E o Corinthians, como perdeu muita grana, tava com a folha muito alta, tava atrasando alguns compromissos. Eles disseram, vamos nos liberar de jogadores. Ganha um milhão e meio, o Corinthians, por um empréstimo de um jogador e libera quase 300 mil na folha. Eu vi o jogo que ele entrou, o Corinthians tava ganhando o jogo 2x1, mas precisava fazer o terceiro gol. Tinha um jogador a menos. Ele entrou faltando poucos minutos, foi lá pra frente pra tentar brigar, foi meio no desespero.